E aí galera, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu queria explicar o que aconteceu com o desafio semanal 5, caso alguém ainda não saiba. Bom, depois que a contagem regressiva do desafio semanal 5 zerou, ele ficou no computador travado e não liberando nenhum desafio. Em seguida, a Epic Games publicou uma nota oficial no Twitter dizendo que os desafios semanais iam ficar disponíveis no dia 31 do 5, às 5 da manhã, ou seja, quinta-feira, 5 da manhã. Essa mudança foi intencional para que os desafios semanais retornassem para as quintas-feiras. O link oficial dessa publicação que a Epic Games fez agora cedo está aqui na descrição do vídeo. Mas fiquem tranquilos, enquanto isso vocês podem assistir o vídeo que eu publiquei mais cedo aqui no canal, mostrando a localização do mapa do tesouro da semana 5 do passe de batalha. O link está aqui embaixo na descrição. Agora falando da atualização 4.3, a Epic Games acabou de fazer uma publicação no Twitter informando que a versão 4.3 do jogo será liberada amanhã, dia 30 de maio, quarta-feira, e que os servidores ficarão inoperantes às 5 da manhã. Conforme as notas liberadas pela Epic Games sobre esse update, o sistema de reembolso deverá ser ativado novamente e uma série de bugs corrigidos. Talvez a novidade mais legal dessa atualização seja a habilidade de ter acesso aos seus desafios enquanto você está no meio da partida. Segundo a Epic Games, mesmo quando você estiver no meio de uma partida, vão ter pop-ups na tela que te avisam sobre os desafios em progresso. Assim vai ficar muito mais fácil de completar todos os desafios, sem precisar anotar em algum lugar ou ter que checar só depois de uma partida. Sobre o novo modo Playground, ou parquinho em português, a Epic Games apesar de não ter anunciado nenhuma data de liberação desse modo, provavelmente ele vai vir já nessa semana, junto com a atualização 4.3. Provavelmente as melhorias no modo profissional de construção e as melhorias para jogadores de console também vão vir com esse update. Caso você não saiba do que estou falando, sobre o modo parquinho e sobre as melhorias no modo profissional de construção e para players de console, eu fiz um vídeo aqui no canal há alguns dias falando sobre o boletim de atualização da Epic Games e dos futuros updates. O link está aqui na descrição. Apesar dos boatos antigos, uma notícia oficial saiu recentemente. O que aconteceu foi que a PUBG Corporation, que é responsável pelo Battlegrounds, entrou com um processo por violação de direitos autorais contra Epic Games na Coreia do Sul, que é o país de origem da PUBG. Mais especificamente, com relação ao uso do modo Battle Royale no Fortnite. Que a PUBG tem uma rivalidade com o Fortnite, todo mundo já sabe, né? Só que agora essa rivalidade foi para um nível judicial. O processo inicialmente foi entregue no Tribunal Central de Seúl em janeiro, mas só agora que veio a público. A PUBG tinha estressado já o descontentamento em setembro do ano passado, quando a Epic Games anunciou o lançamento do modo Battle Royale para o Fortnite. Afinal, é um modo muito parecido com o Battlegrounds, né? Ainda não é claro o motivo que levou a PUBG a tomar essas medidas legais. Mas é pra imaginar, né? Imagina quanto dinheiro a PUBG deixa de ganhar por conta dos milhões de jogadores que prefiram no Fortnite ao invés de Battlegrounds. Sem contar que o Fortnite oficialmente superou o Battlegrounds em termos de popularidade. Bom, caso o PUBG ganhe essa disputa, muito provavelmente o Fortnite não vai ser lançado na Coreia do Sul. Na descrição do vídeo eu coloquei o link dessa notícia publicada pelo G1 ontem à noite. E aí, o que vocês acharam? Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando com a gente a sua ideia. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho do lado do botão de se inscrever. Assim você recebe as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no Fortnite Insider. E também fica por dentro de conteúdos exclusivos e antecipados, assim como o mapa do tesouro da semana 5. Bom, eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima.